Se olhar para onde? Ora, aí está. Olha que não caiu muito longe daqui. Queres ir lá? Ou podemos aguardar? Não, eu já vou correr aqui para cima. Ok. Já vou com o med na mão, cheio de pica no cu. Amo. Vou vê-los. Olha o bicho. Ao fundo. Pode parar então. Já está para onde? É? Eu não sei. Ok. Ok, a minha frente. Um está meio azul, meio verde. E já está todo arrebentado. Está lá atrás da árvore. Sim, é o gajo. Hum. Tem um. Boa. Hum. Desce, 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 desce. Vais me ajudar? Olha, me mandou outra. Fio, fio, fio. Ah. É muito desce, não? Já. Era para poderes sair. Aí não, mano. Vem aqui à ponta, pute. Onde ela está? Não sei. Só vi a pedra. Ai. Uau. Uau. Estou. Aqui está, aqui dentro aqui. Embaixo. Está onde? Aqui embaixo. Ok. Já o vi. Estes na ideia? Tem. Tem. Em morto. Morto. Vai. Não. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso.